Bom dia, meu povo! Bom dia, Pai do Senhor Jesus pra todos! Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como a minha mãe fazia pra tirar essas manchas aqui, ó. Mancha de caldo e feijão fica no fundo das panelas. Minha mãe deixava uma manchinha dessa. E a minha mãe não conhecia vinagre e não tinha bombril. Era aquela bucha vegetal e areiazinha fininha do rio e suco de limão. Gente, limão é maravilhoso, tá? Não olha o fogão não, que ainda vai ser limpo, tá? Caldo e feijão. O limão, minha mãe usava pra limpar a roupa, tirar aquela mancha debaixo do braço. Minha mãe usava pra tirar o encardimento das panelas. Limão, sal, é maravilhoso, tá? Sal nas vasilhas é igual você usar açúcar com mel pra hidratar a sua pele, pra esfoliar a sua pele. É a mesma coisa, o sal pra limpar as panelas, tá? Ó, limão, tá? Vou colocar aqui dentro, tá? Ó, vou deixar ele aqui, ó, até ele secar aqui, ó. Vou rodando ele aqui, ó, pra ele pegar todos os cantinhos pra sair toda essa mancha aqui, tá bom? E eu volto com você mostrando lá na pia como que vai ficar a nossa panela. Limpinha, 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 tá bom? Então, gente, olha aqui, ó, queimou o limão aqui na panela. Agora nós vamos limpar com a nossa pasta, lembra a nossa pasta que nós fizemos, ó? Eu fiz, deu quatro potinhos desse aqui, ó, de requeijão. E eu tampei, né? Esse já é o meu segundo potinho que eu tô usando, tá? Então, vamos abrir ele, vamos limpar a nossa, vamos limpar aqui a nossa panela, né? Olha, você vai ver como que vai ficar, tá? A minha mãe usava, olha, gente, a minha mãe usava areia, tá? Areia do rio, bom? Ou sal. Então, gente, ó, coloquei um pouquinho de sal aqui no nosso bombril. Vamos dar uma esfregadinha aqui. Tá? E vocês vão ver a diferença que vai fazer, tá bom? Incendi a luz aqui, gente, porque tá escurecendo. Curecendo que já vai chover. Gente, já soltou praticamente tudinho, tá? Aquela mancha do caldo do feijão. A minha mãe, ela era muito enjoada com as panelas dela, mancha de água, mancha de... Panela de caldo de feijão, olha. Tá vendo? Depois que a gente vai aprendendo com a vida, com os pais da gente, olha, gente, a pôr da água. Com os pais da gente, com a mãe, né? Tem muita coisa que eu não aprendi com a minha mãe, pois eu era muito criança. Eu gostaria de ter aprendido, olha, a nossa pasta, tá? Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de aprender. Minha mãe era artesã de fazer trabalhos com aquelas folhas do coqueiro, ou a palha do coqueiro. Ô, gente, eu não aprendi. Minha mãe fazia chapéu, minha mãe fazia esteira. Minha mãe usava muito cipó, fazer cesta. Eu não cheguei a aprender com ela, porque eu era criança. Mas eu cheguei a aprender muitas coisas com a minha mãe, que ainda eu lembro. E a minha mãe falava, minha filha, a vida ensina. Quando vocês aprenderem com a vida, vocês vão valorizar cada centavinho que vocês ganharem. cada coisa que vocês fizerem, para vocês economizar na casa de vocês. E a gente aprendeu um pouco, tá, gente? Um pouco. Eu consegui aprender com a minha mãe. Eu vou mostrar para você como que limpou, tá? Não precisa você jogar limpa-lumínio, para acabar com as suas vasilhas, não, tá? Um pouquinho de limão. Você quer limão, tá? Vinagre também limpa. Mas eu quero fazer assim, tipo, quase brutal. Igual minha mãe fazia. Não tinha vinagre naquela época lá, não. Se tinha, minha mãe não conhecia. Era limão, limão dava nos matos, todos os cantos você achava limão, tá? Limpava a roupa. Limpava a roupa. Limpava tudo, fazia tudo que era limpeza. Presta atenção aí, cadê as manchas? Tá? Cadê as manchas de caldo e feijão, de água? Não tem. É fácil de limpar. Eu, quando comecei a lavar a panela da minha mãe, minha mãe ponhava o vinagre, porque a gente já morava aqui em São Paulo, e ela conheceu o vinagre. Então, ela ponhava o vinagre dentro da panela quente, e depois dava para mim lavar. Sai tudo facinho, tá vendo, gente? Fácil, fácil, tá? Faça aí na sua casa. Vai te ajudar bastante, com as manchas de água fervida, manchas de caldo e feijão, sai tudo, tá? Se inscreve aí no canal, dá aquela força aí pra nós. Vai lá no ateliê da Irmã Socorro também, dá aquela força, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, não chegar aos 500 amiguinhos aí, pra nós podermos abrir a nossa comunidade, tá? Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.